Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse tema que nós iremos desfrutar neste dia, porque é algo que foge da tradição religiosa, sabe? Este é o tema, Deus Espírito, Pai dos Espíritos, com a palavra que é Espírito. Então assim, o conceito religioso tradicional é que um dia Jesus de Nazaré vai voltar sobre as nuvens e vai pegar a igreja, arrebatar no sentido literal. Segundo eles, a teologia deles, só fica a roupa. Porque tem até filme de Hollywood que os bonequinhos saem subindo, tudo pelado, não é isso? E a roupa cai. Aí os aviões e tal, se o piloto for crente, estiver no azeite, estiver na posição de homem de Deus, o piloto, quem já viu isso nos filmes, aí o piloto desaparece porque Deus arrebatou ele e o resto vai cair, porque não é crente? Não deu dízimo na igreja do pastor-presidente, então vai cair todo mundo, vai tudo para o quinto dos infernos. Isso é o que é pregado. Só querido, no reino de Deus, no reino eterno, nós estamos vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus é algo interno. Mas eu me refiro à eternidade com Deus, quem vai para lá não é Sandro, não é Elso, não é irmão derivado, não são os irmãos, não é carne e sangue, não é essa identidade que vai entrar lá não, irmão. Mas a tradição religiosa prega desta forma, sabe? Que um dia Jesus vai vir e a igreja vai ser arrebatada, é como se os bonequinhos de carne e osso fossem subir para a eternidade e não vai. Carne e sangue não herda o reino de Deus, nem no entendimento, muito menos para a habitação celestial. Partindo do princípio que Deus é Espírito, Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Porque Ele não pode se prender a mão ambiente porque Ele é Espírito. O engraçado é que quando se prega expulsão, exorcizar demônios, aquela coisa toda, Ah, ali é um Espírito, que ninguém vê e entra e sai e vai. Mas Deus é diferente, Deus é Espírito, eles dizem que Deus é Espírito, mas Ele diz assim, vem buscar Deus. Ué, mas Deus não é Espírito? Então o que Deus está fazendo dentro de quatro paredes? Ah, irmão, então você está entrando em contradição, e por que você está pregando de um espaço? É, eu estou pregando, ministrando para os Espíritos aperfeiçoados. Eu não estou pregando para a carne. Nós não estamos ministrando para a carne e sangue. Nós estamos pregando, ministrando para mentes que foram salvas pelo Evangelho da Graça de Deus. Amém? E Deus não está no ambiente. Deus está em nós. Então Deus, Ele é Espírito, e por ser Espírito, Ele também é Pai dos Espíritos. Queridos, Deus não é Pai da tua carne. Livro de João, no capítulo 1, no versículo 13, diz que os filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também fala no capítulo 9, no versículo 8, que os filhos de Deus não são da carne, são da promessa. Então, filho de Deus não é algo biológico, algo natural. Quando você diz, eu sou filho de Deus, quando o irmão Elcio diz, eu sou filho de Deus, esse eu aqui não é essa matéria, que é a criação de Deus, que vai se decompor, vai virar pó. Quando eu digo, eu sou filho de Deus, é o meu entendimento de que o eu é o Espírito que está perfeito no Pai. Mas isso é difícil da religião compreender, por causa do materialismo, sabe, da carne. Pensa que Deus de fato preparou, não irmão, é porque o Senhor preparou a nova Jerusalém Celestial, ruas de ouro e de cristais, então eu vou lá andar naquelas ruas. Não entende a linguagem simbólica do livro de Apocalipse, que fala de algo lindo e maravilhoso e perfeito, que está relacionado à aliança da graça de Deus, que aperfeiçoou o teu Espírito. Que trouxe entendimento, luz, aquilo que estava em treva. E diz que nesta cidade não haverá choro, nem ranger de dente, logo, quem tem dente não vai, só vai aos banguelas, então? Minha filha, ela arranja os dentes de noite. Então quem tem dente não vai para o céu, porque já que nesta cidade não haverá ranger de dente, então só vai entrar quem não tem dente. Não, é porque esta graça nos trouxe aquilo que nós falávamos aqui, alegria. E onde o Espírito habita, a alegria do Senhor. Não temos motivo para ficar triste. Ficamos aflitos, preocupados, ansiosos, sim. Mas a tristeza, ela não pode dominar o teu ser, porque você tem o entendimento de que você está totalmente completo e abençoado no Pai. Olha lá, Deus Espírito, Pai dos Espíritos, com a palavra que é Espírito. Queridos, me perdoem, aqui na gravação principalmente, vai dar muita dificuldade para a leitura, é que ontem à noite eu estava preparando ali o slide, e na hora de salvar, eu estava tentando pegar em outra letra, e agora que eu vi que veio nessa letra que vai dificultar um pouco, e aí não teve como eu mudar em cima da hora, tá? Mas vamos lá, prestem muita atenção no que será dito, e por certo vocês irão conferir na Bíblia. Livro Histórico de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim, Deus é Espírito. Ponto e vírgula. Deus é, Ele é, Ele é, Ele é o que Ele é, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. porque Ele é Espírito. Então Ele importa, e importa que os seus adoradores o adorem também, em Espírito e em verdade. Quando eu procuro subterfúgios, quando eu procuro elemento, quando eu procuro algo palpável, algo físico para atribuir a minha adoração a Deus, eu já entro em contradição com Deus, porque Ele é Espírito. Quando eu passo a me relacionar com Deus através de objeto, de coisas, e eu vou falando logo uma coisa aqui que o sistema odeia, porque eles querem nos mordaçar e a gente não cala. quando alguém diz assim, traga teu dízimo, traga teu décimo terceiro, traga sua oferta, dinheiro, estou falando dinheiro, quando alguém diz, traga sua oferta para Deus, Ele já está totalmente fora daquilo que Deus é, porque Deus é Espírito. Deus sendo Espírito, diz o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 17, no versículo 24 em diante, quando Paulo diz que Deus não habita em templo, feito irmão de homens, Paulo também diz que Deus, por ser Espírito, Ele também não pode, Ele não pode ser servido por mãos de homem. Então, quando você diz assim, eu estou servindo a Deus, você tem que entender o que é esse servir a Deus, porque servir a Deus não é você servir a esse Espírito, é você servir a Ele por meio do próximo. Porque Jesus disse, quando vocês visitam, quando vocês alimentam, quando vocês vestem aquele que está nu, quando vocês fazem por eles, é a mim que vocês estão servindo. fazendo, por causa da consciência. Amém? Porque Ele é Espírito, e Ele não pode ser servido por mãos de homem. Então, quando o pastor, ele diz assim, traga para Deus. Até parece que Deus tem um pix, e Ele vai transferir uma porcentagem para Deus. Não, mas a Bíblia diz em Malaquias, roubarás o homem a Deus, então o homem estava roubando a Deus. Sim, estava roubando a Deus, nos dizem nas ofertas, mas não estava roubando aquilo que Deus se utilizava, porque o dízimo e as ofertas não eram para Deus, porque Deus nunca quis dízimo e nunca quis oferta. O homem estava roubando a Deus, porque estava tirando aquilo que era de direito, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, aquilo que era uma ordem de Deus para abençoar o povo, o homem estava roubando a Deus nesse sentido, e não o que era de Deus. Deus é espírito, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não tem como você adorar a Deus na tua natureza humana, porque você é um espírito, e você adora a Deus em espírito e em verdade. Mas esse espírito, ele não está em um corpo físico, e por meio deste corpo, eu vou manifestar esta adoração? Sim. Mas não é você fazer jejum que está adorando a Deus. Não é você não comer carne de porco que está adorando e agradando a Deus. Não é você não jogar um futebol, não ir no cinema ou ir em uma praia que deixou de adorar a Deus. Porque não é pela carne, é pelo espírito. Então as pessoas misturam as coisas e começam a decretar, a falar, a pregar o que é, o que não é que faz com que você esteja de fato adorando a Deus. E aí vem as suas proibições. Mulher cortou cabelo, não pode adorar a Deus porque cortou cabelo. O homem de bermuda, ele não pode adorar a Deus? Ué, ele só adora a Deus de terno e gravata? Será que esse povo de terno e paletó, eu fui pregado em um certo lugar? E quando eu ia para esses lugares, como eu já sabia, eu ia todo mundo social, tal, paletó, mas certa feita eu fui, estava muito quente, disseram que era culto de doutrina, aí fechava as portas, deixava todo mundo preso. E aí eu tinha pregado uma mensagem nesse lugar à noite, era uma igreja centenária, e aí eles gostaram, me convidaram para no outro dia ir pregar em um culto de doutrina, algo raro, porque o culto de doutrina deles é algo manipulado pelo pastor deles. Eu falei, esse camarada está meio doido, ele vai me chamar para eu pregar em um culto de ensinamento deles? Só que eu fui só de camisa social e calça social e não levei o paletó. Aí tiveram que me dar lá um paletó do irmão, porque não pode. Imagine, irmão. Tem lugar que tem uns mantos brancos, que se o pregador fosse e não levar o manto branco dele, lá já tem a casaca branca, lá para colocar dele, senão ele não prega. Não, porque é o preconceito, porque a roupa branca é de Deus. Aí se eu sair todo de preto na rua, eu sou o do capeta? Olha para isso. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Salmos, capítulo 139, versículo 7, disse o salmista, para onde me ausentarei do teu? Se Deus fosse algo físico, algo que estava preso a um local, eu poderia me esconder de Deus. Ah, já sei, irmão. Aí tem pessoas que dizem assim, é, eu não vou na igreja não, porque se eu for lá, papai do céu me pega. Você já viu isso? Eu não vou lá não, se eu for lá, papai do céu revela tudo. Eu não quero conta com a igreja. Ih, rapaz. Aí eu já fui evangelizar pessoas que diziam, eu não posso ir na igreja não, irmão, eu tomo minha pinga no final de semana. Eu falei, e aí, Deus não viu também? Se tu vai, deixa de Deus. Deus não está vendo? Não, mas vocês sabem que a casa é de Deus. Ah, a casa é de Deus. Então Deus só está lá. Mas é justamente isso que eles passam, transmitem. Porque é lá na casa de Deus que está Deus querendo matar aquele que não aceitá-lo. É lá na casa de Deus que Deus está lá querendo tomar teu emprego se tu não dá o 10%. É lá na casa de Deus que está lá aquele que bota doença se você não obedecer o pastor dele. É lá na casa de Deus que o diabo está tudo lá para se manifestar nas pessoas que não está no carnaval. Lá está. Não entende que Deus é espírito. Aí o salmista disse, para onde me ausentarei? Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face, da tua presença? E ele vai continuar dizendo, se eu descer no abismo, tu está. Se eu subir o céu, tu estás. Não tem como eu me esconder da presença do Pai. Jonas disse, eu vou é partir para outra cidade. Não teve jeito. Não tinha como fugir da presença de Deus. Não tem como você fugir. Mas o religioso, ele está fugindo da igreja, do pastor, do padre. Porque ele acha que fugindo dos homens, ele está fugindo de Deus. Porque ele entende que a mente carnal dele, ele entende que ele pode viver do jeito que ele quiser porque ele não aceitou Jesus. E a partir do momento que ele aceita Jesus agora, ele tem que ser disciplinado. Mas os filhos de Deus entendem que Deus, por ser espírito, não tem como você fugir, manipular, enganar. Porque na religião era ou não era assim. Não vou generalizar também, né? Até para não expor ninguém e nem expor também. Mas na religião era assim. Você poderia até ter vontade de fazer algo, mas não fazia por causa do pastor. Não fazia por causa da diaconisa que ficava de olho em cima de você. Tipo a irmã, a líder aqui da congregação, a irmã Vera Lina. A Vera Lina está de olho em você. Você errar e a Vera Lina lhe pega. Eu já disse para a Vera Lina, coloque na disse. Brincadeira, irmão. Mas nós somos livres aqui, irmão. Porque a nossa vida, nós prestamos conta, é com a nossa consciência em Deus. Ninguém vai ficar aqui. Ah, você está fazendo o quê? Ih, a religião que ficava assim. E os pastores lá da religião ficavam doidos, perturbados. Você está bem? Seu casamento está bem? Está, por quê? Está bem mesmo? Querendo saber alguma coisa para usar como tema, para pregar. Para expor para os coleguinhas. Para chegar lá nas convenções pastorais. Lá, porque eu não sei quantas ovelhas. As ovelhas ganham tanto. Uma está doente, uma está sem, outra está assado. Ah, meu irmão. Se eu não fui convidado para entrar na sua casa, eu vou entrar, irmão? Jesus disse, eis que eu estou a porta embaixo. Se você não abrir sua porta, querer minha amizade. Meu companheirismo, eu vou invadir? Não vou, Jesus não invadir. Mas o pastor quer saber tudo. Bote ali o envelope, coloque lá o número. Quanto é o nome? Tem que ter o nome. Eu já vi briga de ministério por causa disso. Eu, pastor, não vou botar nome não. Tem que botar. Se não botar, rebelde. Bota lá o valor de quanto você dá. Aí o irmão colocava lá, dou 150 de dízimo. Aí o outro só dava lá 50. Aí o outro já... Aí humilhava quem não tinha... Eu fui em um lugar que eu fui humilhado. Quem não tem aí uma oferta aí para dar, eu não tinha. Contuca teu irmão do lado aí e pede 25 centavos. Porque está escrito, não apareçais na presença do Senhor com mão vazia. Peraí, irmão. Hoje eu daria um... É brincadeira? Não entende. Para onde eu irei fugir da tua presença, da tua face? Não existe, irmão. Todo tempo você está com Deus. Ele está de olho em você. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 3. É uma mensagem simples. Não vou demorar não. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Prisão? Liberdade, irmão. Agora, vá lá ver. Ande por aí para ver se há liberdade na vida desse povo. Não há. Essa semana eu conversei com alguns amigos. Uma amiga, na verdade. Ela me contava, meu filho, você não sabe o sofrimento que as pessoas estão passando lá. Lá. Lá na religião. Lá onde ela conhece. Estão expulsando as pessoas de lá porque estão exigindo. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Tem que apoiar aquele candidato assim. Tem que fazer aquilo assim. Obrigando as pessoas. Tem que estar aqui na virada do ano. Virada do ano? Eu nem sei onde vocês passaram. Lá. Era obrigado a passar na chamada da casa de Deus. É porque Deus estava lá todo vestido de branco para virar o ano com vocês. É obrigado. Mas nós temos liberdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não importa onde você esteve. O que importa é você ter a consciência que Ele esteve contigo. Ele sempre esteve. Porque Ele é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós não abrimos mão da nossa liberdade em Cristo. Na religiosidade não há liberdade. Eles dizem assim. Você que está vivendo aí no mundo. Você que está apoiando aí pior do que, como dizia meu tio. Pior do que pandeiro em samba. É assim? É. Tem até uma música aí. Não vou chamar aquilo de louvor, né? Tem uma música aí evangélica. Eu até publiquei aí em um grupo aí de WhatsApp, eu acho. É que eles começam a dizer. Lá ele era prego. O diabo martelava. Agora ele virou martelo e é ele que martela o diabo. Gente. Olha que loucura. Agora ele é martelo. Está batendo, martelando o diabo. São esses jargões, essas coisas. Hebreus capítulo... Ai, como ficou, né? Ficou difícil, né? Olha a leitura aqui, vocês na câmera. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Para nos corrigirem. Está ali? Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Obedeciamos, né? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai doce para vivermos. Então, Deus não é Pai da carne. Porque a religião ensina assim. Você era do diabo. Você era da perdição. Aí, no dia que você entrou na igreja, levantou a mão e aceitou Jesus, você passou a ser filho de... Deus não. Não. Você sempre continuou e sempre será... filho da mãe. É, irmão? Está falando palavrão? Não, não estou falando palavrão, não. Filho da mãe, filho do pai. Filho do teu papai, filho da tua mamãe. Daqui a pouco vão dizer. O sistema é bravo. Eles pegam isso aqui, eles cortam. Você viu? Olha o pastor lá da graça. Viu o que ele disse? Chamou a igreja de fila da mãe. E não bota filho da mãe, não. Bota fila da mãe. Está xingando os irmãos. Não tem nada a ver, né, irmão? Esse é o problema de tudo fora do contexto. Assim é a Bíblia, fora do contexto. As pessoas não conseguem entender porque não seguem uma linha, uma coerência, uma revelação. Como não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, Deus abençoado, Ele é Espírito. E por ser Espírito, Ele é Pai do teu Espírito. E é por isso que muitas pessoas na graça dizem assim, olha, a ninguém conheçamos segunda carne. Aí já é procurando uma cobertinha, sabe? Já quer se acobertar. Porque não conhecer segunda carne é porque nós não somos carnais, nós somos Espíritos. Mas o texto também não está dizendo que não conhecer segunda carne. É sinônimo de que na carne eu posso aprontar o que eu quero, porque não vai ter nenhum tipo de consequência, porque eu sou um Espírito. Não é isso que o texto diz. Não conhecer segunda carne é justamente não olhar e dizer, esse irmão aí é salvo porque ele fez a barba. Esse irmão aí é salvo porque ele é dizimista. Isso é conhecer segunda carne. Essa irmã aí, ela faz jejum, então ela é salva. Isso é conhecer segunda carne. Segunda religião. Segunda as obras. Aí, isso é conhecer segunda carne. Quem deixou essa criança entrar aqui sem camisa? Não pode. Na casa de Deus. E se olhar a segunda carne? Brincadeira, viu? Mas vai vestir a camisa. Então, pessoal, isso é conhecer segunda carne. Ele é pai dos Espíritos. Como não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos Espíritos para vivermos? E viver aqui, abençoado, é viver em paz com o seu pai. Porque se você não se sujeitar a Deus, você vai deixar de viver? Tem gente que está vivendo aí e não se sujeita a Deus. Mas que vida é essa? Uma vida sem propósito. Sem sentido. Sem lógica. Uma vida para si mesmo. Sem fundamento. Sem esperança. Sem nada. Ah, irmão, não é todo mundo que não crê em Deus, que não se submete em Deus, que vive assim não. Eu sei, irmão. Mas eu estou falando de coisas excelentes. Eu estou falando de eternidade. Coisas que o homem natural, ele não consegue compreender porque ele está preso à matéria. Então, Deus é pai do nosso Espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olhe lá. Hebreus 12, 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam de quê? Da carne e do sangue. Então, os filhos, aqui ó. Filhos participam da carne e do sangue. Então, o Filho de Deus não é e não é sangue. É Espírito que participa de carne e de sangue. São Espíritos que foram revestidos de carne e sangue. Por isso que Deus disse que os filhos dele não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do homem. É da promessa. É escolhido de Deus. Porque são Espíritos que foram revestidos de carne e sangue. Então, visto como os filhos participam de carne e sangue, olha, olha. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas até aqui. Ou seja, Jesus, o Cristo, né? Ele é Espírito e ele também participou de carne e de... Das mesmas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses no capítulo 2, no versículo 6 em diante. Ele diz, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo e tomou uma forma humana. Carne e sangue. E achado na forma humana, ele foi servo, ele o serviu, foi para a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que estava acima de todos os nomes. Para que todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrasse e declarasse que Yeshua Hamashia, ele era o Senhor. Amém? Mas ele estava participando de carne e sangue. Mas ele não era carne e sangue. Ele era um espírito que estava participando de carne e sangue, porque ele veio como? Filho. E os filhos participam de carne de? Por que Jesus de Nazaré se dizia o filho do homem? Porque ele era filho do homem. Ele veio de uma natureza humana. A natureza ali era humana. Ah, mas não foi o homem que gerou. Ele foi gerado pelo espírito. Ele foi gerado pelo espírito, mas no ventre da mulher. E quando fala homem, ali é gênero. Ele veio do homem. Né? Ele nasceu ali. Gálatas capítulo 4 vai dizer que nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu de mulher, do homem. Mas ele era um filho de Deus. Ou seja, ele veio como filho de Deus. Porque ele participou de carne e sangue. Mas ele sempre foi o espírito. Amém? Quem está entendendo? Evangelho é isso. É entendimento. Boas notícias, né? Querem que eu leia a parte B? Eu não ia ler não, porque não faz parte. Mas eu vou ler. Tá bom. Eu vou ler porque alguém aí já leu o nome do diabo aqui embaixo, já ficou preocupado. Já ficou cheio de dúvida. Já ficou cheio de... Ah, tá bom. E visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Pronto. Vamos lá. Primeiro, para explicar isso aqui, eu tenho que explicar a carne e sangue. O que era que acontecia no antigo pacto? No antigo pacto, o povo sacrificava animais. Derramava o sangue sobre a congregação de Israel para a purificação de pecado. A lei de Moisés exigia derramamento de sangue. A lei de Moisés era oposta. Era contrário ao povo de Deus. Porque a lei dava força ao pecado. Então a lei era um opositor. A palavra diabo, ela se aplica como um caluniador. Algo que acusa, algo que condena. Por isso que João 5, 45, Jesus disse, eu não vim condenar vocês. Quem condena vocês, quem acusa vocês é Moisés. Moisés pregava a lei. Então a lei para o povo de Deus era uma tipologia de um diabo, acusador ou satanás, adversário. Por isso que em Apocalipse diz que o acusador dos vossos irmãos que o acusava de dia e de noite foi derrubado. E o que foi que foi derrubado? Desculpa aqui, a lei de Moisés. Então o diabo aqui não é um ser espiritual. Era a lei de Moisés que era oposta ao povo de Deus. Por isso que Jesus veio participar de carne e sangue. Porque na lei exigia derramamento de sangue para a remissão do pecado. Os sacerdotes derramavam sangue sobre o povo. Mas todo ano o povo fazia memória de pecado. Todo ano fazia os sacrifícios dos sacrifícios que o sumo sacerdote fazia lá no templo. Então ele veio como cordeiro perfeito. O animal imaculado. E você já viu cordeiro sem sangue? Por isso que ele nasceu de carne e sangue. Porque ele tinha que ter sangue para derramar pelos judeus. E na cruz ele foi entregue pelo seu povo e derramou o sangue. E o sangue dele cobriu. O sangue dele perdoou. Por isso que Paulo diz, Fostes comprado por bom preço. Não com o sangue de touros e de bodes. Mas com o sangue de Jesus. Amém? E aí você entende quando ele diz, Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte ele teve que morrer, Aniquilar. Se a palavra aniquilar é destruir. Aniquilar se o que tinha o império. O império é poder. Poder de quê? Da? Da morte. Isto é? O diabo. Se você pegar, Eu não coloquei aqui até porque isso é uma outra mensagem. Mas por favor, Depois você abre aí Hebreus capítulo 9 versículo 26. Que vai dizer que ele aniquilou o pecado. Então o diabo. Aqui era a lei que dava força ao pecado. E uma vez que ele aniquilou o pecado, A lei, O diabo, Ele aniquilou o pecado da antiga aliança. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 6 versículo 14. O pecado não terá domínio sobre? Vós. Porque vocês não estão debaixo da? Lei. Mas debaixo da? Gibson. Chupa essa manga mais uma vez. Gibson é um irmão que discute aqui comigo no YouTube. Que ele diz que tem que pregar a lei. A lei não vigora mais. Jesus cumpriu a lei. Aniquilou a lei. Tá bom? Vamos continuar para a gente não fugir do tempo. Jó capítulo 10 versículo 11 e 12. Olha o que Jó disse. De pele de carne me vestiste. Ah, peraí. Calma, calma, calma. Isso aqui tem uma revelação profunda. De pele de carne me vestiste. Então é algo que já existe e foi revestido. Aí imagine que ele nunca existiu. Eu nunca existi. E aí eu digo assim. Eu fui revestido. Eu quem? Jó entendeu. De pele de carne me vestiste. Imagine uma pessoa que está despida. E alguém vai e veste essa pessoa. Cobre essa pessoa. Então Jó entendeu que ele era um espírito que foi revestido da matéria. Carne. De pele de carne me vestiste. E de ossos e nervos me teceste. Aí você olha para a complexidade biológica do ser humano. Quantas artérias, quantas coisas complexas, órgãos. Às vezes eu paro assim e fico pensando. Rapaz, como é que tem gente que não acredita em um criador? Imagina que você lá tem dado o teu sistema gástrico. Você tem todos os órgãos no devido lugar. Tal. E se faltar um, Deus supra de outra forma que eu não sei como. E o ser humano aí? Não, isso aí foi um bum. E surgiu do nada. Que isso, irmão? Aí eu fico comparando isso com um carrinho velho que às vezes quebra. A gente vai lá, mexe em um fio, né? Mexe em um botão, mexe em outro. Aí eu fico pensando. Imagina o corpo de um ser humano. Como Deus criou isso? Como Deus formou isso? Aí por isso que Davi disse. De uma maneira tão maravilhosa. Eu fui formado. E o Senhor me viu no ventre da minha mãe ainda informe. Como que Deus viu ainda informe? Informe de uma matéria. Porque ele já existia. Aí Jó disse. De pele e de carne me vestiste. Ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me concedeste. E o teu cuidado guardou o meu espírito. É, irmão? Aí vem aquela falsa humildade. A falsa humildade do religioso. Mas eu não estou falando falsa humildade porque ele é falso, não. Falsa humildade é no sentido de se exaltar pelas obras religiosas. É tipo assim. Não sei se você já se deparou com isso. É, irmão? Pela misericórdia de Deus, hoje eu estou salvo. É? Há cinco anos atrás eu estava pulando no carnaval. Eu estava bebendo. Eu estava usando droga. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou salvo. Eu sou uma pessoa que jejuma. Isso é uma falsa humildade. Sem conhecimento. Né? Porque ele passa a entender que agora ele é um filho de Deus porque ele aceitou uma religião. E onde ele deveria ter um conhecimento, na verdade ele teve a mente e foi cauterizada, engessada para não compreender nada de nada. Então, eu era perdido, eu era assim. Você estava perdido. É diferente. Jesus de Nazaré diz que veio para as ovelhas que estavam perdidas na casa de... Não era bode. Era ovelha. Ou seja, já eram filhos. Porque ele disse que no reino dele as ovelhas estariam à direita e os bodes à sua esquerda. Dizendo que os bodes eram os filhos da perdição. As almas viventes, sem espírito. Então, você sempre foi filho, abençoado. Mas a religião me ensinou que eu passei a ser filho de Deus com 23 anos, quando eu aceitei Jesus. E hoje a graça me ensina que eu sempre fui filho. Você sempre foi filho? Porque você foi um espírito que foi revestido de carne, andou humanamente falando pelos seus próprios caminhos, praticou aquilo que você queria e achava certo praticar, viveu o mundo que você sonhou, o que você desejou, o que você quis, ou que você naturalmente participou forçadamente, obrigatoriamente. Mas Deus sempre guardou o teu espírito. Jó sofreu. Os filhos de Jó morreram. A mulher de Jó disse, abandona teu Deus e morre. A casa de Jó caiu. Os amigos começaram a acusar Jó. Jó perdeu tudo. A saúde de Jó foi embora. Jó começou a ficar amarelo. Começou a ficar seco. A pele colou nos ossos. As pálpebras incharam. Começou a sair pulso. Ele se encostava com o caco de telha. Um enxame de mosca em cima. Imagina a cena. E Jó disse, ele guardou o meu espírito. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Antes eu ouvia falar de ti pela religião. Paga o preço. Vai para o monte. Desce o azeite. E joga o paletó. E o crente cai. E sai demônio. E entra Deus. Um dia está cheio do Espírito Santo. Dois anos depois está cheio do capeta. Confusão total. E Deus guardando o teu espírito. Ele foi revestido de carne. De ossos. De nevos. Vida e misericórdia. Deus lhe concedeu. E o cuidado de Deus guardava o espírito dele. Por que guardava o espírito dele? Me vê a memória. Não coloquei aqui. Porque o pó volta. Para o pó. E o espírito. Volta para Deus. Que o? Cuidado de Deus. Amém? Cuidado de Deus. Romanos capítulo 8. Versículo 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O mesmo espírito que é Deus. Deus é espírito. O mesmo espírito. Testifica na tua carne. Que tu é filho de Deus. Nunca. O espírito de Deus. Nunca vai testificar na carne. Que você é filho de Deus. O religioso. Ele vai. Levanta a mão. Aceita Jesus. Se batiza. Dá dízimo. E ele diz. Agora eu sou filho de Deus. Porque o pastor disse. Você é filho de Deus. Você aceitou Jesus. Você agora é filho de Deus. É verdade. Pastor. É verdade. Mas só que tem um detalhe. Ali é carne. Na primeira queda que ele tiver. No primeiro tropeço que ele tiver. Ele diz. Ih rapaz. Perdi a salvação. Porque a carne não vai testificar. Que ele é um filho de Deus. O que vai testificar. Que ele é um filho de Deus. São as obras que ele pratica. E o que testifica. Que nós somos filhos de Deus. Não é o preço que eu pago. É o entendimento. Daquilo que ele fez. É o preço que ele pagou. O que testifica. Que eu sou filho de Deus. É a palavra dele. Que diz. Que nele eu estou perfeito. O que testifica. Que eu sou um filho de Deus. Não é o dízimo que eu dou. Não é o jejum que eu faço. Não é a campanha. Não é a mão do pastor na minha cabeça. O que testifica. Que eu sou filho de Deus. É o Espírito de Deus. O homem vai precisar de documentos. Cadê o seu nome? Está aqui no caderno de membro? Cadê o seu envelope lá do dízimo? Está ali? Cadê o seu diploma de batismo? Eu rasguei o meu. Cadê o seu diploma, né? Cadê o seu diploma de batismo nas águas? Está ali. Para que eu quero aqui? Eu vou chegar diante de Jesus. Jesus! Olha, rapaz. Jesus! Aqui é o meu certificado. Vou fazer com a minha esposa. Minha esposa, outro dia, eu fui pegar o certificado que ela me pediu. Eu me perdi. E quando eu comecei a abrir, era tanto certificado, tanta coisa. Eu digo, que negócio? Tanto papel, tanto certificado. Aí o crente vai chegar diante de Deus aqui. Meu certificado de batismo nas águas. Para que? Paulo diz que considerou tudo como esterco. Anel de teologia, doutor em divindade, diploma de batismo nas águas. Quando você conhece a graça, eu tinha, eu tinha. Diploma de batismo nas águas. Olha o currículo do Iboelso. Diploma de batismo nas águas, DVDs evangélicos. Gravei oito DVDs. Vendi um monte de DVDs aí. DVDs evangélicos de pregação. Tinha um que eu suei igual um cuscuz, que era esse que o povo gostava, que disse que eu estava no fogo puro. Eu suado com paletó, como diz o irmão Giovanni, paletó de lona. Era tudo o meu currículo. Depois que eu conheci a graça de Deus, disse, ô meu amigo, aquele DVD que eu te dei, joga esse negócio fora, meu irmão. Por quê, meu irmão? Joga fora, não presta não. Mas 18 anos de religião e o diploma de batismo. Rasga isso. Considerei tudo como esterga para que eu possa ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que é o Espírito testificar com o teu Espírito? A religião dizia, você para ser filho de Deus, você tem que vir para a igreja. Mas na sua casa, na religião que você praticava, no seu subconsciente, você que é filho, você já sabia que Deus era teu pai. Você tinha lá no seu íntimo. Não, eu sou filho de Deus. A minha mãe quer que eu seja crente. O meu pai quer que eu seja evangélico. E ele andava pela vida dele, mas ele sabia que ele era um filho de Deus porque estava lá. Mas a religião nos ensinou o seguinte, você é evangélico? Sou. Então você é filho de Deus. Você é da religião concorrente? Sou. Ah, então você tem que aceitar Jesus, irmão. aquela religião ali é do capeta. Mas não é assim. Você é filho de Deus porque o Espírito de Deus ele ministra. Obrigado, minha filha. Ganhei um presentinho aqui da minha filha. Então o Espírito de Deus ele ministra no teu espírito que você é um filho de Deus. Não é por causa da prática, da religiosidade, mas da confirmação do Espírito. Agora é claro que vê um homem colocar dúvida na tua mente. Quer ver se eu quisesse colocar dúvida? Você é filho de Deus? Você diz que é filho de Deus? Aí o... Eu sou filho de Deus. Ah, mas você está praticando isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. É, mas isso que você pratica e faz não significa que você vai deixar de ser filho. É, minha filha acabou de me dar uma flor. Mas tem hora que ela me dá raiva em vez de flor. Mas vai deixar de ser filha? Não, continua sendo filha. Quando eu digo não faça, ela vai e desobedece. Agora ela me deu uma flor, mas tem hora que me dá raiva. Mas é minha filha. Lembra do filho pródigo? Ele disse, me dá minha herança. Pegou e gastou tudo. E depois ele voltou. Quando ele voltou, Deus estava assim. Você tem que me aceitar de novo. Você tem que ser rebatizado nas águas. Você tem que ir para o banco da disciplina. Você tem que voltar a praticar as primeiras obras. você tem que voltar para a evangelização. Você tem que voltar para o círculo de oração. Você tem que voltar à prática do jejum de Daniel. Aí depois, aí talvez eu vou te aceitar novamente como filho. Não. Diz que quando o filho pródigo voltou, o pai estava assim. O pai estava de braços abertos e fez uma festa. Por isso que os textos bíblicos dizem, e a festa nos céus quando um pecador, ele se arrepende. Porque quem se arrepende é filho. Tem consciência. Filho se arrepende. Filho tem discernimento do que é certo e errado. Não deixa de ser filho. Ele é chamado a viver uma vida de obediência ao pai. Mas não é a desobediência que tira a ele o mérito dele ser um filho de Deus. Hebreus capítulo 12 versículo 23. A Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos que está inscrito aonde? Nos céus. A Deus o Juiz de todos e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Então a Igreja A Universal não é a denominação não, tá? A Universal está falando que a Igreja de Cristo ela é o Univer só existe uma é todos ela agrega todos a Universalidade aqui não é que todo mundo é filho de Deus não é a pregação da Universalidade que todo mundo é filho de Deus não é isso tem uns vasos de perdição de ira por aí A Universal é a unidade de todos os povos não apenas os judeus mas também os gentios essa é a Universal a Universal é a Totalidade de Eleitos o Israel de Deus Espíritos Justos Aperfeiçoados porque quando Paulo diz a Graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens está falando de uma Universalidade de Eleitos de Escolhidos de Deus independente da Nacionalidade nós somos brasileiros nós somos filhos tem um Chinês lá que é filho tem um Americano lá que é filho tem um Egípcio lá que é filho se um pastor for pregar lá um pastor legalista ele vai dizer é, mas vocês estão usando saia é o Egípcio que usa saia também né? Escolcejo também usa em uma tradução lá ele quer mudar a cultura porque os homens lá usam um tubante mas não precisa mudar a cultura deixa ele com a cultura dele o importante é que ele é filho e vai receber a Graça de Deus porque é uma Igreja Universal Igreja Única mas hoje o que nós vemos aí é Assembleia reunião Assembleia fala de comunião todos nós temos a mesma comunião pelo mesmo Espírito mas a religião prega diferente você daqui da Graça aqui vocês que estão em Graça aqui a câmera aqui vocês aqui não pode se relacionar com crente de outra Igreja não pode ter amizade não existe mas na Igreja religiosa tradicional eles dizem isso você não pode visitar aquela Igreja você não pode visitar aqueles irmãos você não pode conversar eles dizem que tem lugar que não pode casar com crente de outra denominação não aceita o mesmo batismo daquela que você fez parte lá tem que batizar de novo porque lá a mulher senta separada o homem senta lá e aquela coisa então isso não é uma Igreja que vive como uma Assembleia unida ligada pelo Espírito é uma confusão generalizada olha lá Universal todos os povos abrange todos os povos Assembleia comunião no Espírito unidade do corpo de Cristo Igreja dos primogênitos que estão aonde? escritas primogênitos fala de primeiro tá? primogênitos que estão escritas nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados escrita no céu não é no cartório não é na escrivania do pastor não porque eu aceitei Jesus aqui nessa igreja então não importa é escrita no céu você tem que se alegrar que a tua verdadeira identidade ela não é terrena ela é espiritual está escrita no céu é por isso que eu até aproveito aqui pra falar pra esses irmãos que fica aí pegando no pé por causa do nome original de Deus não porque o nome de Deus não é Deus o nome de Deus é Iau ah porque Jesus de Nazaré o nome Jesus significa cavalo ou porco vocês sabiam disso? é o nome Jesus significa cavalo ou porco é porque é um nome deturpado romano não porque o nome original de Jesus é a Yeshua mas menino deixa eu falar uma coisa pra vocês nós passamos a conhecer Deus chamando de que? de Jesus e isso vai alterar se o significado é esse pra o povo? não porque nós adoramos o que é espiritual e outra coisa Yeshua era um nome hebraico terreno Iau também tem a ver com o nome hebraico então não significa que o espírito ele se preocupa se você chama ele de Deus de Criador de Espírito de Iau Jesus o Cristo eu evito às vezes falar Jesus e eu falo muito Cristo, Cristo, Cristo o Cristo o Messias o Criador ele não está preocupado se você chamar ele de Joaquim de José de Maria de João porque ele não se define pelo nome de letra ah irmão Elcio mas Paulo disse que Deus deu um nome pra ele e é o seu nome todo joelho nome ali está falando de personalidade de caráter de atribuições ao que ele é uniciente onipotente onipresente rei dos reis senhor dos senhores autor da vida autor da nossa fé é isso que significa o nome é aquele que é por exemplo você vê uma pessoa muito famosa muito poderosa muito influente você não sabe o nome dele mas quando você bate o olho nele você já identifica aquela pessoa não é isso? não, eu não sei eu não sei o nome daquela pessoa ali mas aquela pessoa é uma pessoa famosa aquela pessoa é uma pessoa que faz o bem era assim que Jesus era visto não era pelo nome em si era reconhecido pelo aquilo que ele praticava por aquilo que ele falava as obras que vinham que eram de Deus na vida dele amém, abençoado? então eu deixo aqui porque tem gente ah, você está pregando a graça mas está falando o nome de Deus errado porque o Criador não é Deus é Yau não é Jesus é Yeshua se eu for pregar que o nome de Jesus é Yeshua eu vou ter que aprender grego e hebraico porque toda a Bíblia todo o nome tem outro sentido e aí? João no hebraico no grego não é João e agora? Tiago não é Tiago e agora? eu não sei eu não sei nem o português direito eu vou pregar grego e hebraico não irmão nós somos do Espírito nós somos espíritos e pertencemos ao Pai dos Espíritos amém? amém? Espírito dos justos aperfeiçoados vamos lá Mateus capítulo 26 versículo 41 disse Jesus vigiai e orai para que não entreis entreis? é? entreis para que não entreis em tentação na verdade o Espírito está mas a carne é o que? como é que o crente vai querer fortalecer a carne? eu vou fazer jejum para me fortalecer não se fortalece nunca fica mais fraco eu fui fazer um exame aqui o outro dia rapaz aí eu fui pesquisar se tinha que ir de jejum mas na verdade eu troquei o exame aí eu jejuei e tal e não tomei nem água quando eu cheguei lá a doutora olhou para mim e disse você está de jejum? ou você está com está bem alimentado? eu falei não estou de jejum até de água e quem mandou? está vendo? a ignorância né? deixei de comer bem de noite para ir jejum achando que aquele exame mas era outro exame que tinha que ir de jejum então abençoados jejum não vai dar força para você mas te dá deixa fraco porque fosse assim aquelas pessoas que passam fome estava tudo cheio de Deus a África então hein? vigiai e orai para que não entreis em tentação vai entrar em tentação? vai vigia e ore na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca a carne ela vai ser tentada sim ela vai ser desafiada sim não tem jeito ela vai ser instigada sim ela vai ser incitada sim mas você tem que resistir o porquê? porque o espírito está pronto você é um espírito a carne é fraca mas você é um espírito que nada irmão eu sou eu aqui ó não irmão se você ficar só achando que você é isso aí não que isso seja desprezível mas se você se prender a isso diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios 15 e 19 se esperarmos de Cristo somente nessa terra somos os mais miseráveis de todos os homens achar que Deus se limita a isso por isso que ele diz Colossenses capítulo 3 se ressuscitaste com Cristo busca as coisas que são do alto onde ele está sentado à destra da majestade e não ficar aqui preocupado com as coisas da terra pensar nas coisas que são de cima e para pensar nas coisas que são de cima eu preciso me desprender disso que é material entender que Deus não está preocupado com a coisa da tua camisa com o tamanho do teu sapato com o dinheiro não irmão Deus está cuidando do teu espírito e a minha carne irmão Elson cuida você mas o extremismo religioso ele é tão louco que tem gente que está doente diz assim eu não tomo 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 porque está escrito que Jesus levou sobre si minhas dores enfermidades ah irmão você quer dizer que Jesus não cura também algo físico não claro que cura mas eu vou tentar o Senhor meu Deus ele colocou a medicina ele colocou aí os instrumentos da terra para biologicamente dentro da nossa natureza e vida humana estarmos desfrutando disso que é bênção do Pai também dentro desse contexto não é porque eu sou muito espiritual eu estou me sentindo mal mas eu vou aguentar aqui é tão espiritual que não consegue nem liberar perdão na vida do outro é tão espiritual que está jejuando fazendo abstinência de alimento para agradar a Deus a carne é fraca João capítulo 6 versículo 63 o Espírito é o que vive e fica pronto quem vive e fica é o Espírito quem te vive e fica não é a igreja evangélica não é o jejum não é não é a oração forte do pastor quem te vive e fica quem te dá alegria te dá saúde te dá graça não é é o Espírito o Espírito é o que te vive e fica o Espírito é o que vive e fica a carne para nada presta aproveita ó quem disse isso foi o não viu foi Jesus quem foi que falou que carne se converte não irmão é porque havia um homizinho torto era um homizinho ou casa é a casa né é um homizinho né havia um homizinho torto que morava na casa torta aí depois ele aceitou Jesus e se consertou quem pode endireitar o que Deus fez torto Eclesiastes 7 e 13 a carne é torta para nada presta carne não se converte não mas eu andava assim assado agora depois que eu que eu virei evangélico eu não faço mais aquilo que eu fazia 10 anos atrás é mas tu não faz por causa da tua carne tu não faz por causa da tua consciência é diferente não é porque você aceitou Jesus que você não enche a cara mais de pinga não é porque você aceitou Jesus eu aceitei Jesus com 23 anos hoje eu tenho 40 e eu nunca retrocedi na minha caminhada sempre estive no meio religioso né sempre progredindo buscando um pouco de conhecimento aqui já passei por muitos cantos já vi muitas coisas muito engano mas sempre procurando procurando acertar cheguei e recebi a graça de Deus agora estou sendo aperfeiçoado no meu entendimento mas quem disse que a carne é convertida os mesmos sintomas que essa natureza tem quando eu tinha 23 anos agora com 40 tem também e até mais porque agora dói tudo você vai ficando mais velho vai aparecendo um monte de dor mas eu digo em relação as paixões a vontade da natureza humana ela existe aí em você agora o que existe em você é uma consciência para você frear esta carne porque para pouco ela aproveita para nada aproveita para nada presta ela é fraca então você religioso que me assiste ah você está enganando o povo porque eu era assim assado e eu aceitei Jesus e Deus mudou minha vida claro que Deus mudou tua vida por causa da tua consciência porque você teve fé nele você teve temor a ele e você naturalmente deixou de fazer coisa que você sabia que estava errado amém então isso é independente da graça ou do sistema religioso tradicional tem gente que está praticando aí qualquer tipo de religião mas teme a Deus são pessoas de caráter respeita a família respeita lá os seus chefes se submete são pessoas que de fato tem uma conduta legal tem um caráter transformado por causa de uma consciência que ele tem para com Deus e não por causa da religião mas é claro que a religião oculta isso porque a religião na verdade ela mascara né irmão você finge que você é uma pessoa melhor por causa da religião tem gente aí que não tira a vida de outro por causa da religião você sabia tem gente que não agride a mulher você bem que tem um monte de crente aí batendo de mulher mas tem gente aí que não agride a esposa que não briga no trabalho por causa da religião porque ele tem desejo de fazer aquilo está nele mas ele tem vergonha porque ele tem que prestar conta o pastor a sociedade o bairro que ele mora então ele se segura ali ó a graça de Deus irmão ela vai revelar quem você é porque nada fica um culto é por isso que na graça muitas vezes a gente vê muitas pessoas enfiando os pés pelas mãos usando a liberdade para dar ocasião a carne porque na graça de Deus não tem como ocultar você vai manifestar realmente aquilo que você é as palavras o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que eu vos digo são espírito e então Deus é espírito ele é pai do teu espírito e a palavra de Deus ela é espírito ela é espírito e verdade a palavra de Deus não é um pão para você comer eu vou ter comunhão com Deus vou comer o pão da padaria não é isso a palavra de Deus não é pastor orando por um copo com água não é isso a palavra de Deus ela é espírito para o nosso espírito ela traz saúde para a tua alma a palavra de Deus ela é ela são espírito olha lá Tiago capítulo 1 versículo 18 pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas gerou pela palavra da verdade a palavra ela é espírito fomos gerados por ela é a palavra de Deus que gera essa consciência em nós porque ela atua no nosso homem interior Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz a palavra de Deus ela é o que? ela é espírito ela é viva ela funciona ela é eficaz ela funciona ela age porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas juntas e medulas aqui é carne tá? e para e apta né preparada capacitada para discernir os pensamentos e intenções pensamentos e propósitos em outra tradução intenção da onde? coração aqui é mente quem entendeu? palavra de Deus é viva é viva é eficaz funciona ela é espírito ela é vida possui vida ela é espírito ela é eficaz funciona ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ela penetra a ponto de dividir alma ensinamento para tua alma e espírito você está perfeito no espírito e ela separa as juntas e medulas ela a natureza humana carnal que para nada presta e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos da tua mente do teu coração amém? essa é a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 disse o apóstolo Paulo porque a minha palavra e a palavra de Paulo aqui era pregação ou seja a palavra não era dele era de Deus porque a minha palavra e a minha pregação não constituíram não consistiram melhor dizendo em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do do e de poder por quê? porque a palavra era espírito e poder de Deus não consistia em palavra persuasiva palavra enganadora palavra sabe filosófica não era uma palavra de espírito e poder porque a palavra de Deus a pregação de Paulo a palavra de Paulo aqui era a mensagem da graça que é espírito e poder de Deus olha lá 1 Coríntios 2 5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do pastor e sim no poder de Deus para que a tua fé não se apoie em sabedoria dos homens dos líderes mas no poder de Deus olha lá Colossenses capítulo 3 eu quero ler aqui a parte A do texto Colossenses 3 16 a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais porque a palavra de Deus que habita em você ela é espiritual e ela produz algo de natureza espiritual amém tem mais 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5 é isso mesmo 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5 porque em tudo fortes fortes o que? enriquecido você está rico nele você é rico nele abençoado porque em tudo fortes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento palavra de Deus volte aqui 21 visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os crentes ou os que creem pela loucura da pregação porque é uma loucura porque a palavra é espiritual Romanos capítulo 1 versículo 16 pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu igreja universal e também do grego judeu e gentil tem mais? tem 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 parte parte B a palavra da pregação de Deus a recebestes não como palavra de homens mas segundo é na verdade como palavra de a qual também opera em vós os que crestes a palavra só opera na vida daquele que crê amém 2 Timóteo capítulo 5 versículo 15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da palavra da verdade e aqui nós encerramos 1 Timóteo capítulo 4 versículo 9 esta palavra é fiel e digna de toda aceitação amém? quem recebe? eu recebo esta palavra graça e paz graça eterna Deus é espírito você é um espírito e a sua palavra é espírito e vida amém?